O que é o Botafogo? Salve botafoguenses! Hoje, com imenso prazer, recebemos aqui na Botafogo TV o presidente Carlos Eduardo Pereira. Presidente, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Um primeiro assunto, presidente, é a satisfação de ter o primeiro objetivo cumprido. Claro que o Botafogo sempre pensa em coisas grandes, mas a gente sabe as dificuldades e o primeiro objetivo alcançado, que é essa permanência na primeira divisão. O senhor, como gestor, sabe melhor do que todos nós as dificuldades, né? E como o senhor se sente agora com essa primeira parte do trabalho concluído? Olha, o principal desafio que nós tínhamos quando assumimos o clube era o resgate da autoestima dos botafoguenses. Eu acho que esse pontuou o nosso trabalho, foi o grande motivador, porque antes de ser um gestor, nós somos, os membros da diretoria, são torcedores. E a gente sabia bem o que o Botafogo vivia e viveu naquele ano de 2014 especificamente. Então, a nossa responsabilidade, principalmente a nossa sensibilidade do que era importante fazer para que o botafoguense voltasse a caminhar pelas ruas, usando com orgulho a nossa camisa, carregando a nossa estrela no peito, isso era fundamental. É claro que esse processo de resgate de uma autoestima, você não faz de uma hora para outra, mas eu acho que ele até está vindo no momento em que está tudo dando certo para o Botafogo, em que a gente veio de uma série B bastante positiva, em que o Botafogo voltou campeão, como a gente sempre desejou, um bom campeonato carioca e agora, apesar de um primeiro turno ainda de ajustes, o Botafogo se apresenta muito bem, se colocando entre as principais equipes da Série A, demonstrando que com a nossa camisa, com a nossa história, com a nossa tradição, realmente ali é o lugar do Botafogo. Presidente, em cima dessa reestruturação, tem toda aquela parte dos bastidores, o trabalho árduo, que foi o Botafogo ter voltado a normalizar as suas questões de dívida, ter isso renegociado, ter novamente um patrocinador máster em sua camisa, aquela famosa arrumação da casa, que os salários em dia, os jogadores sempre enfatizam isso também, que dá tranquilidade para trabalhar. Esse também é um fator importante, né, presidente, nessa arrancada, você ter as contas certinhas, a casa arrumada, para começar até a buscar algo maior até para o ano que vem? Sem dúvida, eu acho que isso é fundamental, porque indiscutivelmente a gente tem que ter uma retaguarda funcionando adequadamente, para que isso não contamine o dia a dia dos profissionais, o dia a dia dos atletas, enfim, comissão técnica. Isso, em última análise, vai ter reflexo no desempenho da equipe, vai ter reflexo na autoestima da torcida. Quer dizer, apostando nesse resgate da autoestima, nós fizemos um investimento na Arena Botafogo. Num momento, as pessoas até nos perguntam, ah, o Botafogo chegou um pouco atrasado com a Arena. Não, pelo contrário, a gente já está trabalhando esse processo desde o final de 2015. Ocorreu que nós centralizamos o nosso trabalho no estádio de Caio Martins, que era o principal objetivo. O orçamento da adaptação do Caio Martins para jogos do Campeonato Brasileiro de 15 mil pagantes, não foi possível a gente viabilizar a captação de recursos. Para usar o Caio Martins e fazer com arquibancadas provisórias, o prefeito só autorizava 8 mil pessoas, com 8 mil pessoas não atendia, nós tivemos que nos mobilizar rapidamente e chegar a essa solução, felizmente, em parceria com a portuguesa. É uma solução que demandou um investimento alto, mas eu tenho brincado com as pessoas, os três pontos não tem para vender na esquina. Então, toda vez que você puder trazer a torcida para perto, desenvolver essa sensação de pertencimento, tanto dos torcedores quanto dos jogadores, e isso tem sido, a gente não tem dúvida, que tem sido um grande ponto extremamente positivo da campanha. Justamente, a Arena Botafogo, uma decisão importante também de ter o torcedor próximo, o presidente, é sim, uma outra decisão que eu queria comentar com o senhor é sobre o Jair Ventura como treinador. É um ponto que quem vive o dia a dia, conhece o trabalho dos profissionais, tem uma visão, talvez muitos de fora, não críticos, não entendessem muito essa efetivação do Jair a princípio, mas uma decisão da diretoria e que os resultados estão aí. E o treinador teve, junto com o time, uma ascensão muito positiva na tabela. Seria o grande acerto, a manutenção do Jair, a efetivação dele como treinador e esse trabalho, progressão, agora até essa reta final do campeonato? Olha, sem dúvida, a gente, até por forma de entender o futebol, essa diretoria do Botafogo, ela não aposta em muitas trocas de treinadores. Eu acho que isso tem sido a nossa marca. Nós tivemos um primeiro treinador, que tivemos que trocar em um determinado momento. Depois que o Ricardo veio, ele seguiu o trabalho e teria seguido esse trabalho, mas optou por encontrar um novo desafio profissional. E, ao ter essa sequência, nós tínhamos uma observação dos profissionais que estão trabalhando, que fazem parte desse trabalho. Num momento como ele saiu, numa posição difícil, em que o Botafogo estava em 17º lugar, você via que qualquer treinador externo teria um tempo enorme ainda para conhecer o elenco do Botafogo, para saber como cada um joga, quais são os seus gostos, quais são os seus entendimentos. E o Jair já vinha adquirindo essa experiência desde antes. O Jair foi auxiliar até em Copa Libertadores da América. Então, ele tem essa bagagem. E, principalmente, a gente sentia no Jair a vontade, aquela disposição de encarar o desafio. Isso é fundamental, porque é um momento essencial para o profissional. Quando você recebe a oportunidade, você tem que demonstrar a vontade, assumir isso, e é claro que obter os resultados. Mas eu não tinha muitas dúvidas de que o Jair fosse corresponder. E, principalmente, a gente atuou correndo para estancar uma possível crise. Quando nós, inclusive, optamos por não anunciar o Jair como técnico interino. No sábado, antes do jogo contra o São Paulo, a gente fez uma apresentação em imprensa e falamos que o Jair é o técnico do Botafogo. Ponto. E isso, é claro, que trouxe algumas críticas, mas trouxe um clima de tranquilidade. As pessoas entenderam a nova fórmula, os atletas entenderam internamente. A fórmula foi muito bem recebida. E isso nos deu muita confiança de que a gente estava no caminho certo. Caminho certo esse que o Botafogo, agora há poucos jogos ali de encerrar o campeonato, tem tudo para ter um final bem feliz para nós, presidente. Agora eu queria que o senhor, com todo o respeito, deixasse um pouquinho a presidência, vamos dizer assim, e passasse um recado ao torcedor botafoguense, o senhor que também é botafoguense, para essa reta final, né? O apoio da torcida, esse carinho que é importante. A Arena do Botafogo tem recebido bom público. Os jogadores têm sentido esse apoio das arquibancadas. Então a gente abre aqui a Botafogo TV para o senhor estar passando uma mensagem ao torcedor botafoguense de apoio nesses últimos jogos que nos restam. Antes de mais nada, é o meu agradecimento sincero aos torcedores do Botafogo, que têm demonstrado na presença, nos jogos, no incentivo, na pressão que os nossos adversários sentem, que são fundamentais. Quer dizer, nada do trabalho que é feito aqui teria qualquer sentido se esse trabalho não fosse compreendido, não fosse abraçado e principalmente não houvesse essa ligação entre o clube, o time e a torcida. Tudo que se faz aqui no Botafogo é pensando no orgulho, é pensando na satisfação, é pensando no engrandecimento e crescimento da nossa torcida. Eu digo que essa partida contra o Internacional foi muito bacana, porque era um jogo num horário ingrato e com TV aberta, a torcida marcou presença e eu sinto que a torcida confia na equipe. Isso é muito importante. Eu agradeço muito, tenho certeza que vamos contar com esse apoio até a última rodada do campeonato, agora rindo daqueles que anunciaram que o Botafogo era um grande candidato à Série B e olhando para a frente, olhando para o grupo de cima, porque os resultados estão permitindo. A torcida do Botafogo, conto com vocês, sigam conosco e muito obrigado por tudo.